Bom dia pessoal aí para todo mundo aí, um ótimo dia aí ó, que dia maravilhoso vai estar aqui para nós ó, olha, coisa linda aqui ó, passando esse vídeo aqui, e agradecendo a Deus, né, para toda a saúde, saúde para nós né, lembrando, então meus parabéns aqui é o Vilas Oliveira né, que graças a Deus, o João Guilherme dele, ver o mundo né, que Deus dê muita saúde a ele, ao ir, amor a esposa dele né, que sejam uns casais bem lindos né, o Guilherme hoje é, tipo papai que nem nós né, graças a Deus nasceu, foi levar ela para maternidade, aí eu vi no telefone, ele mostrou, coisa mais linda né, que Deus abençoe ele, os filhos dele e a esposinha dele né, ser uma pessoa bem querida, e o Guilherme deu muita educação que eu né, todo pai dá né, Deus parabéns o Guilherme aí, para você aí, você e sua esposa aí, ser bem feliz com seus filhos, de um praço da Deus, bota da rua do Guilherme aqui, vamo lá, vai ver o que vai tá agora né, um ralho de sol aqui, coisa linda, quero descer lá para baixo, vou levar a ração para os peixes, vamos na minha sala lá embaixo, passar na casa do pai de mãe da abença né, que é o primeiro do dia do dia aqui né, vamos passar lá, eu sei que ele tá feliz da vida dele né, o Guilherme leva ao mundo, graças a Deus, é a felicidade dos pais né, o primeiro que vivia o mundo assim, teve por ele, quando vinte nasceu no novo, fiquei tão feliz no mundo, me lembrei do Guilherme, parabéns Guilherme aí, vou descer aqui, marri bem cedinho, imagino daí, essa serra aqui ó, não sei para que é rodeio de pau aqui, não é aqui ó, aqui ó, aliás no sol, de manhãzinha aqui, coisa linda, e precisa vir para as cacunzinhas, aquela mãe vai sair, montou os tijolos para lá, mas vou mostrar um pouco ainda, aqui ó, já chegando na casa do pai ali ó, veio a estrada aqui, mas, eu vim ali para o bairro, eu vim por aqui por cima né, olha, imagem linda aí ó, no tempo aqui, bem cedo, olha, lá tem um plantesinho de verdura, olha, olha, o rapaz fez aqui ó, ficou bacana aqui, e aqui deve montar o engenho para o deputado um iacano aí chovou esse tronco aqui o bom aqui esse tijolo da cozinha de manhã já está ali olha lá dessa vez a cozinha daqui vai sair olha lá o tijolo já está resolveram fazer a mama já está ali sentada ali ela e Valmeira para o cafezinho quente Valmeira ali deu um grau eu estou cozinhando leite aqui com água olha o leite com água fala aí olha como é que está aí eu não olha não botei nenhum tipo de água está vendo não aí é eu estou cozinhando no leite mas não pode deixar mais água no leite olha aí mudou o visual do cabelo ali agora olha aí é não tem um jeito não tem um jeito não tem um jeito o rapaz já está dando um cafezinho dele aqui que está aqui olha é é botei botei limão e não sai olha a água não sai nada põe põe o leite primeiro assombrado ai pronto pessoal aqui parece que a cozinha vai sair de mama agora a cozinha agora vai sair o tijolo já está pronto ali ó lembrar logo logo nós estamos derrubando isso aqui nós né olha aí tijolo já está ali tijolo já está ali agora eu vou descer pê o seu pai pê o seu mãe pê o seu mãe pronto já aqui pessoal aqui é do fazia a cozinha ali ó o tijolo já está aqui já só vai dar uma força aí o que é tiquinho é o que é o que é Chico Chico é quer servir eita mais rapaz hum tu gosta de deitar lá no chão é tu só entendo nada o meu Chico não vendo o que aconteceu lá em baixo mudou as águas Chico uma batata olha o João Paulo viajou parece o João Paulo viajou foi sim jogaram muito agora aquelas pessoas ali mesmo já entopam ali viu eu boto uma tela em cima lá em cima e entopam sempre vê olha lá estou partindo aqui vê todas as vezes entopam é aquelas pessoas ali e eu botei uma tela lá em cima pelo dia não entopam não agora a noite é é é é o que é no outro carregar o tijolo lá ontem Marcelo e Rodrigo Marcelo e Rodrigo Marcelo com os boi bravos que vão pra agora é Zé viz de maré é lá em cima os boi caem no meio da roça é foi Zé a gente tem aquele do chupo aqui é de café é é tem que um boi tem que ter para ir dentro do chupo de café é isso a gente vem aqui hoje é é olha pessoal aqui é para carregar o tijolo lá para cima é o que é de roberto vai fazer um banho lá agora para carregar o material lá para cima é o que é pesado a gente tem as areia para carregar né pega hoje tudo hoje é vou dar um intervalo ali para a gente ter aqui umas pessoas ali que entupiu oi oi para adiantar olha botei as pessoas ontem aqui passa no rodovi um pouquinho entupiu mas a noite ninguém vem para casa de noite mas vou dar uma ajeitada ali agora para tentar desentupir ele e botar mais para frente bota desentupi já ficou rodando aí agora agora está uma batata linda aqui ó ó que coisa maravilhosa a batata com dois meses está fazendo dois meses ainda já está desse jeito essa batata que eu fiz aqui ó daqui a dois meses e meio ela está boa de arrancar vai para dezembro dezembro eu arranco ela agora vou descer para mudar a água lá embaixo e levar a ração para os peixes pronto pessoal chegamos aqui no barreirinho vou jogar vamos tomar um bolachinho um pouquinho de ração que eles estão comendo aí olha fica aí olha minha água eu fui mudar a água aqui mas minha água está sem água vai ter que corretar água lá em cima está só pingando ali faltou não vai deixar para mais tarde que eu e vou trabalhar aí amanhã mais tarde que eu venho a gente ó agora ele está molhado deixa eu ver esses dias olha um sonzinho assim ó isso aqui é para os peixes se alimentar pronto deixa eu dar uma parada no vídeo aqui pronto aí terraçada na água deixa eu ir boiando daqui a pouco eles vão catar aí meu peixe é tão pouco parece aqui pouco mesmo pelo jeito eu vou tentar mais peixe eu tento logo logo vou para apropriar que eu vou comprar umas tilapa lá para jogar aqui dentro deixa aí só vou pescar aqui agora lá para o meio de dezembro agora dezembro eu vim pegar um peixe talvez antes venha aqui dar uma atarvalina para comer um peixinho se tiver ainda a água está parada sem bolho na ração aqui ó deixa eu ver para ver aí agora eu vim dar uma olhada para ver essa bagunha coisa se sobrou pronto agora eu vou subir não estava não que a gente está molhado aqui aqui pessoal esse tijolo aqui é para roberto fazer um banheiro que ele ali é vai botar um banheiro vai botar uma cavar uma fossa e dama minha vai encarvar segunda-feira que ele tem banheiro não tem banheiro ali só para tomar banho aí vai fazer aqui o tijolo está aqui ó e falta aqui o leite lá para baixo e ele está ali arrancando as batatinhas para eu levar para a feira olha vindo aqui olha chegando aqui na casa do Roberto vamos olhar aqui vamos olhar aqui a roça de couro que ele tem aqui sempre vou falar as roça de couro de roberto aqui ó olha isso aqui se chama rocinha de couro que ele tem aqui ó couro roxo e os outros couro diferentes olha olha mas está linda aqui os couro é olha o tamanho da feira de couro é agora eu vou descer que eu vou mudar a água lá embaixo para ir para casa tomar um café para ir trabalhar e o vinho continua para frente olha a cebolinha mais está linda aqui ó bacana aqui essa vitória aí João Paulo está dizendo que quando termina essa chuva aí vai me arracar dedo para eu é? João Paulo disse que quando termina essa chuva aí que vai me arracar dedo foi aqui a tropeleira dos couro de boi foi aqui que o couro de boi fez a volta sim é também é uma ladeira muito alta para subir né é uma ladeira muito alta não é porque eu não vou errar né pô é é brabo é é olha não pegar sombra aí ó é mais fraca né é agora não pegar sombra é é é ninguém sabe porque dessas pretas dessas manchadas é é é é tem umas partes vermelhinhas e outras partes pretas aí na feira eu vou por cima não sei porque que é bem sadia elas também a gente mora com a pastura roça essa semana é? mas a gente vai com a pastura roça vai com a pastura roça vai com a pastura roça é eu vou descer que eu vou para a encarnação dos homens trabalhar olha mas que amanhã já chega lá essa água lá embaixo amanhã já chega lá com a água sim olha uns quento ali daqui ó chega porque tem umas pastas que não vai a terra não olha 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 passada por aqui de cima né tem um pé de limão aqui ó olha isso aqui o povo gosta para lavar os pés ó isso aqui ó isso é um pé de bucha olha o primeiro povo gosta é para lavar prato lavar prato se chama bucha isso aí parece com pepino mas é pepino não olha para a gente pegar a batata o Roberto está arrancando um pouquinho que vamos arrancar amanhã sabe sabe aí vai arrancar um pouquinho para ficar mais pouca para amanhã é para arrancar tudo é para arrancar quatro sacos é oito cachos Pitu Chico como é que está aí Chico? Lá lá estou derrubando essas paredes aqui é se quiser né é é é o que? a chapa do fogão? a chapa do fogão tem que esperar o prendeiro chegar aí ele faz com forno também né acho que tem com bueiro né é é é é é é é é é para pegar esses paredes lá na casa dele para pegar esses paredes lá para fazer vir o fulano e cada um é ligeiro é olha o filtro que está aí olha está bonitinho aqui pessoal vamos derrubar tudo essas paredes aqui deixa essa paredes aqui para deixar o negócio aqui aberto aqui atrás é e a cozinha vai ser procurado mais para lá depois é fica melhor assim é é Olha pessoal aqui, coisa linda aqui, milhozinho de aguassá, um adubo, olha, certo o bicho tão bonito, não tem aparelho água no terreno não, aí dá um milho bom não nada, acaba batendo água, tem tudo né, não falta nada, milhozinho, coisa mais linda aí, olha, dando um milhozinho aqui, tomando um milhozinho aqui, toma aquela pintadinha ali, olha essa aqui, essa, tem cá, essa do meio, deixa aqui o pito crescer, só tem um pito só a galinha né, por isso que o bicho, deixa ele tá desenvolvendo, deixa ele crescer, olha, aqui pessoal, todo o bicho eu dei aqui, deixa eu passar aqui para ele ir com as pé de limão aqui, olha, aí eu boto uma aguinha nele aqui, olha, porque eu boto água na água também não chega aqui não, olha, aí eu boto aqui, olha, todo aqui botão aguinha, aquilo já tá botando um limãozinho aqui, olha, um limãozinho novinho aí já, que coisa linda aí, olha, tá botando um monte limão aí, pronto, gente, continuando o vídeo aqui, né, Vitor? É, porque eu fui buscar o reto preto, mas arrancou, não foi? Foi. Aqui a gente foi arrancar só o preto, foi. Aí deixamos o mulatinho lá, aí tava arrancado já, agora foi só buscar arrancar a roça, né? Foi. Aí tá aqui, aí deu esse, né? Deu esse, Vitor, não foi? Uhum. Olha, gente, tá sequinho já, né? Tá sequinho já. Tá vendo, tava lá na roça, já já secando lá. Já. Aí agora ele foi ver hoje. Ah, o negócio tá em casa agora, né? É. Eu ia só bater e pronto, né? É, só bater e pronto. Pronto, deu esse, deu pouquinho lá, que eu vou mostrar agora. É. É feijão preto, quando a gente já mostrou. Aqui tá aqui deitadinha. Eita, que gato, minha gente. Olha o tanto, olha. Tudinho, viu, a gente, olha. Esse aqui foi o pequenininho que vai me achar. Neninho? Oh, gatinho? Tão lindo, meu Deus. Olha, minha gente, que tava na estrada. Tão ajeitado nesse mundo. Pronto, pessoal. Contando com o vídeo agora, a Natália vai fazer o quê, tá? Fazer um bolo de milho, né? Com milho de lata mesmo. Uhum. Eu vou utilizar uma lata de milho. Uma lata de leite. É tudo a medida pela lata. Entendi. Pra completar o vídeo, pessoal, a Natália vai fazer de bolo. Aí eu decidi mostrar pra vocês. É três ovos. Sim. É bem bom, viu, o bolo de milho? É, uma delícia. Eu gosto bastante também. É muito bom mesmo. Pronto. Pronto. Tem uma lata de açúcar. Uma lata inteira? Sim. Uma lata também de açúcar, né? É. E uma de fuga. Tudo na medida só, de uma. Uhum. Junta tudo. O liquidificador, minha gente, pra bater tudo junto. E uma lata de óleo. Meio assim, é? Uhum. Eu quero só bater e depois coloco as pernas. É. Nunca vi um bolo tão fácil fazer, viu? Faço demais, minha gente. Não tem erro. Pronto, minha gente. Batei o ciclo do liquidificador, não foi? Foi, Victor. Agora vou colocar o fermento, né? É. Batei por mais um tempinho, não é isso? É, deu ótimo. Ponto o fermento todinho. Deu certinho. A quantidade veio. Tem que comprar mais, acabou-se. Pronto. Um tempinho de fermento. É só bater de novo e colocar na forma. É. É só colocar na forra, é isso? É. É. É isso aí. Mais tarde a gente mostra o resultado desse bolo, né? É. Pronto, pessoal. O bolo ficou pronto pra já tá é. O bolo ficou pronto pra esfriar, né? E é que vai sair. Que é o meio que vai sair. Vai sair. Saiu. Saiu aqui. Aqui precisa um bolo de milho, né? Uhum, é de milho. Olha que bacana. Muito bom esse bolo, pessoal. Bem gostoso esse bolo que é. Ele ficou meio cremoso, tá vendo? Ficou, né? Uhum. É por causa do que? É por causa do milho, né? É. Milho e leite, né? Porque o milho é verde, né? Uhum. E eu não uso muita fuga. Só um... Não, não. Uma... Uma... Lapinha. É. Essas pedacinhas na cadeira pra esfriar, né? É, pra esfriar. Porque eu não gosto da fria o bolo quente. Daqui a pouco a gente volta só provando ele, pessoal. Pronto, pessoal. Agora chegou a hora de provar o bolo pra encerrar o vídeo, né? Foi. Tá vendo? Tá fazendo aqui um bolo de milho, não foi? Tem mais potência aqui pra esfriar na geladeira um pouquinho, né? Foi. Eu não gosto do bolo quente, não, né? É. Vou experimentar agora. Ficou bom o bolinho? Uhum. Uma delícia, tá? Muito bom o bolinho, viu? Também gosto bastante, viu? Tá uma delícia, viu, Victor? Vou provar disso, pessoal. Tá. Então é isso aí, minha gente, né? Esse foi o vídeo de hoje. Tchau todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Um abraço.